é galera muito bom dia seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal rio das ostras hoje são 23 de março de 2023 exatamente 8h40 da manhã estamos aqui na praia do centro mostrar um pouquinho aqui da rotina na praia do centro e as atividades ao pessoal da hidroginástica saindo ali agora terminando a atividade tem o pessoal aqui também ó do barco a vela tá montando aqui os barcos para iniciar também as aulas e aí vamos dar uma caminhada aqui ó o dia tá lindão já botei o pezão na água ele tá quentinha tá morninha água e eu quero conversar com vocês a respeito também da rio mais tá parece que teve uma reunião na rio mais aí com moradores da cidade e prefeitura é o pessoal saindo aqui da hidroginástica e eu quero comentar sobre isso aí com vocês hein vamos na nossa caminhada aqui ó aquela praia do centro né batendo papo também quando quando a prefeitura cria um projeto aqui na praia por exemplo projeto esportivo a gente comenta né dá o crédito mas quando acontece algum problema aí de por exemplo fornecimento d'água na cidade a gente também tem que comentar né pode deixar de lado não vamos caminhando aqui tranquilamente pela praia do centro tem um pessoal da natação logo ali na frente também o que que acontece teve uma reunião parece com a entre a rio mais né presentantes da prefeitura também e moradores de dois bairros aqui da cidade bairro mar e lago e bairro terra firme aqui para discutir na questões aí sobre o problema problema de abastecimento na cidade tá eu não tenho nada contra as moradoras de mar e lago e terra firme não quero deixar isso bem claro aqui agora uma coisa que eu não concordo é a rio mais se reunir com a prefeitura e com apenas moradores de dois bairros aqui a cidade já que a cidade praticamente inteira tá sofrendo com esse problema de abastecimento d'água né todo mundo sabe né se vocês concordam deixa aí no comentário se vocês discordam podem colocar também no comentário a minha sugestão minha sugestão é mais é se reúne com a prefeitura e com os representantes das associações de moradores de todos os bairros aqui de rio das ostras né porque todos os bairros praticamente estão sofrendo a gente fez um vídeo lá da manifestação e teve aquela chamada dos bairros praticamente todos os bairros de rio das ostras sofrem com o problema de abastecimento d'água tá então pô sugestão minha faz uma live faz uma live chama os presidentes de associação de moradores de todos os bairros abre para comentário da população eu acho muito mais justo tá fazer dessa forma pessoal outra coisa que eu fiquei sabendo dessa reunião é que a rio mais ela prometeu água normalizada para rio das ostras no verão de 2024 né só pode ser piada galera ea prefeitura parece que está de onda com a nossa cara né fazendo comemoração no dia de ontem o dia internacional da água não dá né galera população não aguenta mais caminhando aqui ó outra coisa que foi falada nessa reunião é que eles comentaram que as obras na da nova doutora lá na estrada do contorno estão a pleno vapor eu lá na manifestação que teve em frente a rio mais tá e é isso aí gente não caminhando aqui ó a intenção era mostrar um pouquinho aqui ó ó e amanhã aqui de hoje aqui na praia de 123 de março de 2023 quase 9 horas da manhã e é isso aí galera quem não se inscreveu ainda no canal por favor se inscreve deixe seu like ativo sininho para receber as novas notificações dos futuros vídeos aqui do canal tá legal aproveitem também para se inscrever no canal cozinha da tia neném tá cozinha da tia neném um dos poucos canais de receita aqui da cidade de rio das ostras valeu gente fiquem todos com deus e até o próximo vídeo valeu em